Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui acompanhando mais uma partida diretamente da ISL Open Cup de número 86. De um lado nós temos Hitman, que está de volta depois de muitas e muitas edições, onde ele não estava conseguindo faturar nenhuma competição, mas ele está vindo fortíssimo e vai enfrentar um jogador da Austrália, o jogador Sword Pump, que acabou de vencer contra o BFR Jonathan, nosso grande representante brasileiro. Mas fiquem, fiquem ligados, porque eu não vou parar de narrar, eu vou ficar com essa velocidade Rapper God até onde eu conseguir, porque o show tem que continuar. Então é isso, senhoras e senhores, o mapa vai ser noto, análise menor de três, está valendo, está valendo, está valendo. Eu vou tirar a câmera por aqui, porque eu não aguento mais falar tão rápido assim. Fechou, valeu. Quem sabe faz ao vivo disso aí, velho. Vamos lá, então, meus amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então temos Hitman versus Sword Puppy. Hitman vai indo com o Farsir, Headhunter clássico, enquanto o Sword Puppy também vai fazendo a estratégia. Ele acabou de vencer do Jonathan com essa estratégia de Crypt Lord, pode ser um Crypt Lord Fast XP. Norte Análise é um mapa da hora, até por isso que ele está vindo de Farsir. O Farsir normalmente tem uma contestação boa. Então fica aí de olho, Jonathan, vamos ver como é que esse jogador, que é um dos melhores, se não o melhor das Américas, vai trabalhar essa contestação de expansão rápida. O Coyotinho perguntou, essa competição de hoje dá vaga na DreamHack? Não. As vagas para DreamHack foram disputadas somente na DreamHack Open, e foi no último final de semana. Tivemos duas seletivas, inclusive deve ser por isso que tem pouca gente vindo jogar. Mas, ela dá pontos para o circuito mundial de Warcrash 3. Então vale pontos para o mundial, até por isso que tem jogadores aí da Europa que vêm competir, jogadores da Ásia que vêm jogar na competição da América. Eles querem pontos para tentar se classificar. As finais do mundial serão na China em dezembro. Então, estamos aí. Ele quer fazer Fast Exp, mas ele está indo em um timing um pouquinho fora do normal. Eu estou entendendo o que ele está querendo fazer. Ele está falando aqui, opa, eu não estou de Crypt Lord, talvez eu faça o Crypt Lord no comecinho. Ele vai em um momento fora do convencional para tentar beitar, para tentar forçar com que o Hitman erre o timing de contestação da expansão dele. Mas ele não cai nesse bait, coloca duas wards e vê que o Swarp Pup está fazendo essa movimentação. Então, olha que jogada de macro que o Hitman fez. Fez esse campo justamente para dropar a ward e utilizou elas de maneira muito boa. Já tem aí uma forte contestação, vai para cima do primeiro gol, consegue derrubar o primeiro. O Swarp Pup tentou jogar o empenho. Eu acho que ele tentou. Foi isso mesmo que eu vi? Produção, produção. Alô, chat. Eu estava de olho em outras coisas e acabei não vendo. E o Swarp Pup tenta fechar o campo enquanto distancia somente com as invocações. O Hitman vai e volta, trabalha aí com o dono na longa distância e o Swarp Pup não consegue estabelecer tão fácil assim a expansão. Ainda tem a contestação do jogador americano. E o Swarp Pup está ali. Só na tentativa de tentar. Tentativa de tentar parece eu jogando uma castra. Eu sempre tento... Eu faço tentativas de tentar jogar bem. Mas é isso mesmo. Quando você está jogando contra o Hitman, você tem que tentar de tudo. E ele está tentando. Tentando as tentativas de sobreviver. E olha como o Hitman trabalha bem. Esse... Essa range faz o famoso... Hit and run. Ataca, corre. Ataca, corre. Protege. Protege. Fecha a Surround, Swarp Pup. Ele tem a poção e tem o Scroll. Qual recurso ele vai utilizar? Usa os dois. Eu acho que ele vai ganhar o máximo de tempo possível. Eita! Eu achei que era Surround verdadeiro, mas era um Surround fake ali no meio. O que está acontecendo aqui, mano? Swarp Pup. Fecha o campo ali do outro lado. Fica... Faltando um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ixi, esse paper ele conseguiu pegar o level 3. Está estabelecendo a expansão. Mas eu sinto que o Hitman conseguiu fazer uma excelente contestação. Já se prova bem com esse level 3. Está passeando ao lado da taverna. Vai puxar o pandinha. E o próximo push vai ser fortíssimo para cima do Swarp Pup. Se cuida aí, meu amigo australiano. Já dropa o item. Entrega nas mãos o pandinha. Está ali com aquela manopla de força para chegar distribuindo porrada. Hitman. Já se posiciona por aqui para continuar a contestação. Não deixa com que seu adversário trabalhe com esses recursos em dobro. Consegue fazer algumas eliminações. Goals vão morrendo. No entanto, Headhunters também estão sendo contestados. Ele tenta micrar. E está sendo bem otimizado. Consegue trabalhar muito bem. E praticamente o Swarp Pup não tem mais Goals aqui para lutar. Só tem o seu herói. Só tem ele sozinho que está fora de posição. A baforada passa no rabo do Crypt Lord. E ele vai tentar fugir. Está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. O Swarp Pup já vai mandando o GG. E a vitória do Hitman. 1x0. Um jogo clean do clean do clean. Com contestação. Cara, o Hitman joga como se fosse fácil parar a expansão assim, cara. Ele joga sabendo todos os timings específicos. E dá muito certo. Porque ele sempre está ferrando com a economia do oponente. Vamos para o segundo jogo. Vamos para o segundo jogo.